E vamos de mais uma story, mas antes, curta o vídeo e se inscreva no canal. Agora, passando pela satisfação pra vocês, muito obrigada pelas orações. Tô comendo cranberry, por isso que a minha mão tá assim. Tô bem melhor. Eu tô indo em trocentos milhões de médicos ao mesmo tempo, né? Não tinha como não ficar boa. Acabei de chegar, inclusive, da acupuntura. E o resumo é, eu tô sem completamente o disco, sem amortecedor. Um osso tá ralando no outro, eu vou ter que operar. Vou ter que botar um amortecedor nas minhas costas. Mas, né, o médico falou que quanto mais eu conseguir empurrar com a barriga, pra deixar um pouco mais pra frente a operação, melhor. Mas que, de fato, eu terei que operar. Não é opcional. Mas eles querem me tirar da crise. Eu já tô muito melhor, graças a Deus. Muito obrigada, mais uma vez, pelas orações. Então, eu tenho que ficar deitada. De vez em quando eu tenho que andar um pouquinho, porque vai ser importante. Porque eu tenho que ir sustentando mais o core. Enfim, não posso ficar parada de uma vez. Mas também não posso ficar muito em pé. E nem sentada. Sentada é o pior de todos. Então, eu fico deitada. Aí, eu caminho, começa a doar um pouco. Eu santo. Ou melhor, eu deito. E sentada é o que eu devo evitar ao máximo. Porque quando a gente senta... Por exemplo, vamos supor, é como se tivesse um peso de 100, você é em pé. Sentada é 200. Então, é basicamente isso. Mas tá tudo bem. Obrigada. Deveçada. Essas frutinhas desidratadas. É muito bom. Elas ficam crocantes. Ó aqui, ó. Cronberry de verdade, sabe? De verdade, 100%. Ó. Parece salgadinho. Raku Dolfi. Troca 100% a fruta. Não tem nada. Nenhum... Nenhum conservante. Nenhum... Nada. É só desidratada de uma maneira diferente. E aí, eu trago dos Estados Unidos pra Sophie. Que ela é apaixonada por morangos, essas coisas. Às vezes, vai pra escola, alguma coisa assim. E quer levar um negocinho que faz croc, sabe? Que ela leva só os lanches naturais. Aí, eu trouxe todas as frutas, assim. Desidratada, mas bom. No vídeo, se inscreva no canal.